E eu estive há minutos atrás conversando com o doutor Danilo, delegado da cidade de Rio Verde, a respeito do caso da Amanda e do Vanderlei. E me apresentei para ele e disse se ele tinha alguma notícia, como que estava indo o caso, e ele me disse o seguinte, que os exames de DNA ainda se encontram em Goiás, estão sendo feitos em Goiás, ainda não saíam os resultados. E que também tem outros suspeitos que estão sendo investigados. E que ainda ele não tem nenhum resultado final. Então, segue ainda, porque muitas pessoas perguntam a respeito de Rio Verde. Ninguém falou mais nada, ninguém mais teve notícia, teve aquele caso, enquanto o Vanderlei estava preso, ou foi feito o exame, não foi, como é que está? Então, está aí. Eu fiz isso para você que é meu inscrito, conversei com o doutor Danilo, segue as investigações, também com outros suspeitos, mas ainda não se tem nenhum resultado. Qualquer novidade, a gente grava de novo para você. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.